E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando dois, eu disse dois métodos para você que quer pegar veículos do amigo. Mas não é qualquer veículo, tá galera? São os veículos especiais. Eu vou mostrar primeiro como pegar para quem não tem os veículos originais e depois eu vou estar mostrando na sequência como pegar massivo um carro atrás do outro, tá galera? Dos veículos especiais, sem bugar as vagas. Exatamente, né? A gente vai fazendo aí o esquema com duas motos, né? Que eu acho interessante, mas infelizmente os veículos ficam em vagas trocadas, não nas vagas originais. Então eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso aqui corretamente, sem problema algum. Ok? A gente vai utilizar o GC2F, né? Para a gente estar bugado, obviamente. Ok? E vamos fazer em uma sessão de convite. Siga o tutorial que é para o Xbox e PS4, sem problema algum, tá galera? Eu acredito também que para o PS5. Ok? Vamos nessa aí. E não pule o vídeo. Bom, galera, já estamos aqui no ponto aonde a gente tem que estar para estar pegando os veículos. Já estou bugado no GC2F. Quem não souber fazer, vou deixar o link também no primeiro comentário fixado para você estar fazendo o GC2F completo. Ok? Então, o amigo já está aqui, já trouxe o meu centro de operações móvel para cá também, né? E esta moto está dentro do meu centro de operações móvel. Para quem vai fazer primeiro, quem não tem os veículos, a gente vai perder essa moto aí. Está aqui o primeiro veículo que o amigo vai estar me passando, que é o Phantom Edge. Ok? Eu não tenho os veículos comprados, como eu mostrei para vocês aqui. Vou vir aqui no meu menu. Olha lá, você precisa comprar este veículo especial, na World Stock. Só mesmo para estar demonstrando, obviamente que eu não vou mostrar fazendo com todos os veículos, mas vou mostrar e vai dar certo, com certeza, para quem não sabia e para quem não sabe fazer isso aqui. Então, vamos deixar aqui em última localização. Ok? Vou deixar aqui em última localização. vamos lá. Vou forçar o save, né? Colocando ali um paraquedas, alguma coisa, só mesmo para forçar a bolinha ali, laranja, no canto inferior direito. Já deu a bolinha, então vamos para o glitch. Entro, ou melhor, subo na moto, o amigo sobe também. Ele vai apertar o Start ou Option para quem está no PS4. Ok? Olha lá que já ficou lá, jogo pausado dele. Chego aqui na traseira, coloco setinha da direita, ele é expulso, ele já pode sair lá do Pause ou do Start. Tá? E aqui, vou afastar a moto e vamos pegar o veículo especial normalmente. Estou mostrando o primeiro método para quem não tem os originais. Vamos fazer aqui o processo de estar pegando normalmente. Chego agora na bolinha, clico para entrar sozinho, seguro setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois de uma vez. Se não der certo, é só seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Ok? Olha só, caí no limbo, então eu subo no veículo que o amigo está me passando. Ok? E... BAM! Ele vai desaparecer, obviamente, porque é um veículo especial. Alguns veículos do galpão a gente não consegue sair. Outros, a gente já consegue, como o Phantom Edge aqui, a gente pode sair normalmente. Agora, galera, é hora que tudo vai acontecer para que o veículo vá para a vaga dele. Ok? A gente tem que apertar o Option e vamos até o Criador. Exatamente. É... Este esquema, tá, galera, de ir para o Criador, o veículo automaticamente vai para a vaga original dele para quem não tem o original. Ok? Chegamos aqui, tá? O amigo já me mandou um jogo coletivo. Eu vou aceitar o jogo coletivo do amigo para a gente estar voltando para a sessão. Lembrando, a gente não desbuga do GC2F, tá, galera? A gente vai bugar simplesmente uma única vez para estar fazendo isso aqui. Tá? A gente fica bugado mesmo indo para o Criador, saindo da sessão, indo para o modo História. A gente não desbuga do GC2F. Ok? Só se você fechar o jogo. Olha só, já retornei para a sessão, então eu vou abrir o menu de interação, venho em Veículos e, olha aqui, não aparece ainda para mim o Phantom Edge. Ok? Então, mais uma vez, temos que ir para o Criador. São duas vezes para que o veículo vá para a vaga original. Então, eu estou dando uma super acelerada, já aceitei o convite do amigo, já estou voltando novamente para a sessão. Para quem não tem, os veículos, infelizmente, demoram um pouco mais, mas vale a pena também. Ok? Olha só, pela segunda vez, eu chego na sessão, abro o menu de interação, veículos e venho aqui e agora sim, o Phantom Edge já aparece para mim. Ok? Vou solicitá-lo aqui para mostrar para vocês, tá? Que agora, o veículo está na vaga original, sem bugar nada. Ok, galera? Sem vagas trocadas. Ok? Olha aí. Então, este Phantom aqui, já é meu, que o amigo acabara de me passar. Ok? Agora eu vou mostrar fazendo massivo para quem tem os veículos. Exatamente, colocando nas vagas originais. Ok? Vamos nessa aí. Antes de tudo, tá galera? A gente vai comprar uma moto que não tenha no seu inventário. Ou seja, eu não tenho aqui uma BAT, por exemplo, né? Eu tenho algumas Sanches, mas não tenho a BAT. então, eu vou comprar uma BAT e vou colocar dentro do COM, já que o COM ficou vazio agora. Ok? Olha só, vou comprar essa BAT verde e vou colocar dentro do COM. Tá? Vou devolver este veículo à garagem e vou aguardar ela chegar aqui a moto dentro do caminhão. Enquanto isso, eu já vou dar um corte aqui para não estender mais. Chamo o meu centro de operações móvel mais uma vez. Ok? E aí, a gente vai para o processo aqui. Agora é massivo. É, colocando nas vagas originais um atrás do outro. Olha só, vamos começar aqui com a Blazer Aqua, né? Que o amigo vai estar me passando da coleção. Então, eu abro o menu de interação, já chegou a moto, eu solicito o veículo dentro do centro de operações móvel. Vai vir, obviamente, a BAT que a gente acabou de comprar dentro do COM. Tá aí, olha a placa. ok? A gente vê esses detalhes para que nada dê errado. Então, o amigo vai subir aqui comigo, mais uma vez, ele vai lá no Start ou Option, chego na traseira, coloco setinha da direita, o amigo será expulso. Agora sim, tá galera? Prestem atenção aí. É massivo, tá? O amigo vai ser expulso. o que a gente faz? A gente vai devolver esta moto. Vamos devolver aqui, pelo Motoclube. Tá? E agora, eu abro o menu de interação e vou chamar o meu original. Ok? Vamos lá. Tá aqui, ó. Blazer Aqua. Chamo o original. Espero ele aparecer no mapa. Óbvio, né galera? Tem que esperar ele aparecer no mapa. Já apareceu. Olha lá. Tá aqui o do amigo e o meu logo ali na frente. Olha só. Tá aqui. Ok? Vamos bugar novamente aqui, né? Fazer o processo, concluir o processo de pegar. Setinha pra baixo no personagem do Franklin. Cancelo. Vou lá na bolinha, clico pra entrar sozinho. Setinha pra baixo, analógico direito pra cima, solto os dois juntos. Vai vir o alerta ou cancelo. repito, quem não tiver, se não der certo isso aqui, é só seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Caímos no limbo, subo aqui agora na Blazer Aqua do amigo, tá? Mais uma vez ela desaparece, obviamente, e agora alguns veículos, como eu tinha dito, a gente não consegue sair. Ou saiam por uma missão, mas eu prefiro que o amigo, tá galera? É, compre aquele apartamento que fica aqui pertinho, olha só, o amigo, tá? ele tem essa garagem aqui mesmo, ele entra na garagem, ok? E me manda um convite, porque assim, o nosso centro de operações permanecerá na sessão. Olha só, ele me mandou o convite do apartamento, já chegou, eu abro o telefone e aceito, ok? Já aceitei, e agora é só retornar, galera, e o nosso centro de operações móvel ainda continua na sessão, ok? então, vamos lá, porque agora, o que a gente fez foi mandar a moto primeiro, lá para a vaga da Blazer Aqua, tá? Lembrando, o mod está dentro do com, então, eu abro o menu de interação, pelo Motoclube, a gente solicita aquela moto, o abate, ok? Vamos lá, tá aqui, vou solicitar, a gente confere a placa, né galera? Obviamente, para que nada dê errado, se você tiver mais de uma, é essa mesmo, que é a minha, que está lá dentro do galpão, e agora, a gente vai mandar o veículo moded, que está dentro do caminhão, para a vaga original, então, o amigo, mais uma vez, sobe aqui na moto, coloca Start ou Option, venham na traseira, setinha da direita, confirmo, porque agora, a gente está mandando, o veículo mod, lá para a vaga original, vou afastar a moto, um pouco, ok? Vamos chegar na traseira, setinha para baixo, no personagem do Franklin, cancelo, vou na bolinha azul, clico para entrar, sozinho, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois, de uma vez, vai dar o alerta, cancelo, caímos no limbo, e vamos pegar, a própria moto, exatamente, ok? Olha só, por isso que é massivo, é um carro atrás do outro, veículos especiais, para você que tem, os originais, ok? Saio novamente, com a moto, já posso, subir na moto aqui, e posso estar saindo também, o amigo já solicitou, já o Ramp Bug, porque agora, é na sequência, ok? Então, vamos lá, o amigo novamente, sobe aqui, aperta o Option, ou Start, setinha da direita, o amigo vai, descer da moto, vamos, devolver esta moto, ok? vamos devolvê-la, e vamos solicitar agora, o veículo correspondente, já que o amigo, trouxe o Ramp Bug, então eu solicito, o Ramp Bug também, ok? Aguardo, o Ramp Bug aparecer, na seção, tem que aparecer, olha lá, já chegou ali, o meu, original, ok? e aqui, novamente, venha na traseira, setinha para baixo, venha no Franklin, cancelo, vou lá na bolinha azul, clico para entrar, sozinho, ok? Setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois juntos, é, cancela o alerta, a gente cai no limbo, e novamente, a gente entra, no carro, que o amigo, está nos passando, no caso, é o Moded, está aqui, clico, ou melhor, é, triângulo, ou y para entrar no veículo, mais uma vez, ele desaparece, dentro do com, mais uma vez, estamos bugados, aqui dentro, então, ou saia aí, pelo qualquer missão, né? Ou então, mais uma vez, o amigo, vai lá no apartamento, e me mandar o convite, olha só, já me mandou o convite, né? Já estamos, desbugados, ok? Mais uma vez, abre o menu de interação, chamo a moto, bate, ok? que está lá dentro do galpão, e agora, a gente vai substituir, pelo veículo, moded, que está dentro do com, mais uma vez, o amigo, aperta o start, ou option, setinha da direita, confirmo, porque agora, a gente mandou, é, o veículo, lá para o galpão, vamos chegar na traseira, é massivo, cara, é um atrás do outro, para você que tem, os veículos originais, ok? Já mostrei também, como se pega, para quem não tem, os veículos originais, né? Então, vamos lá, não vou mostrar todos, tá galera, mas, eu vou dar um corte também, para que o vídeo, não se estenda ainda mais, porque senão, se eu fosse fazer com todos, iria demorar muito, caímos no limbo, subo na moto, mais uma vez, é fazer isso, na sequência, tá galera? Sem parar, um atrás do outro, sem bugar as vagas, todas as vagas, é, todos os veículos, vão para as vagas, originais, então, eu já dei um corte, agora, a gente vai até, a nossa boate, né? Porque a gente vai, desbugar, olha aqui, eu já completei, todos os veículos, obviamente, tá? Não precisa entrar, é só cancelar, aqui na bolinha, né? Vou aposentar, de motoclube, porque senão, o meu galpão, não aparece para mim, registro como chefe, do seguro service, tá? Agora sim, o galpão, já aparece, aqui para mim, ok? Vou colocar ali, as missões, porque eu vou fazer, um teleporte, mostrando para vocês, tudo passo a passo, para que vocês, não perca, nenhum detalhe, então, tem uma missão, aqui próximo, o meu galpão, subo, e vou seguir, qualquer jogador, com modo de mira diferente, para a gente, está fazendo, o teleporte aqui, simples, e fácil, eu creio, que a maioria, aí, muita gente, já sabe disso, mas, tem muita gente, em dúvidas, que ainda, não sabe, desses detalhes, que dá para você, pegar os veículos, sem ter os originais, e mesmo, tendo os originais, é, massivo, olha aí galera, todos os veículos, nas vagas originais, sem vagas trocadas, né, e está tudo ok, massivo, um atrás do outro, tá ok? é, olha aí, muito top, muito bacana, tá, eu acredito, que vai ajudar, muita gente, que tinha dúvida, e não sabia, tá, e os veículos, nas vagas, originais, completamente, tá bom? A única coisa, que eu peço, é o like, como sempre, para vocês, estarem nos ajudando, a divulgar o nosso canal, por este mundão afora, sem contar, que o like, é que nos incentiva, cada vez mais, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade, ou não, o canal Capitão Caverna, sempre estará trazendo, para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais, galera, tamo junto. E aí